Cada história nos separa, em que não tem tudo de mim Os momentos que felizes nós passamos Quantas lutas enfrentamos A inveja e o que levantou em mim Com o mestre aprendemos ser valente Vem da guerra, de repente, jamais vamos recuar Pois sentimos de uma força onipotente Esse Deus onisciente Certamente nós iremos de alma De alma, de alma! Eu posso dizer, ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer cantar, ouvir a sua voz Nem cantar logo, cantamos Mas sentir o que sentimos E por isso estamos juntos Mesmo estando no lugar Sei que a saudade um dia vai me visitar Doce a ilusão O mundo briga a derrubar Perseguido ou desprezado Lembrarei que ao seu lado Eu descobri um dom divino Um ato de cantar Seja humilde e nunca troque essa vida